Aleluia! Ela falou, não vou perder tempo, eu vou investir meu tempo e vou tocar, nem que seja, na orla das suas vértices. Tocou, saiu do arraial das imundas, se ela ficasse, ela ia morrer. E ela sabia, se ela fosse até Jesus, ela poderia, ela ia morrer a pedrejada, se alguém soubesse que era a imunda que estava no meio da multidão. Mas quando ela pensa e toca na orla do Senhor, Jesus falou assim, para, vamos parar a multidão, porque saiu virtude, alguém me tocou.